O Opelto de hoje vai falar do que aconteceu no último final de semana no ATP 500 de Viena, no qual o brasileiro Bruno Soares joga simples, isso mesmo, aquilo que ele não fazia há muito tempo. E nada melhor do que o próprio Bruno Soares para contar essa história. Fala galera, tudo bem? Muita gente nessa dúvida, né? Por que eu voltei a simples? Mas na verdade o que aconteceu foi que o cabeça de chave número 1, o Struff, ele acabou entrando para a chave principal pela desistência de um outro jogador e não tinha ninguém para substituir, apenas as pessoas que estavam no local já tinham feito todo o protocolo de segurança aqui do Covid, já estavam dentro da bolha, já tinham sido testados e como não tinha ninguém e eu era o melhor ranqueado entre os jogadores de dupla, eu acabei entrando. Hoje em dia está um pouco mais complicado o lance dos alternates, das pessoas que vão substituir por todo o protocolo que acontece hoje em dia para você estar dentro da bolha e dentro de toda a segurança. Então esse foi o motivo que eu voltei à atividade e pude ter o prazer de jogar uma simples depois de tanto tempo. Valeu! Como deu para perceber no depoimento do Bruno, os protocolos atualmente exigidos nos torneios e principalmente a bolha que os jogadores têm que ficar inseridos para jogar a competição estão fazendo muitas mudanças. Exatamente por isso acabou sobrando para o Bruno jogar essa rodada de simples ali no Qualy de Viena, mas para quem jogou ou para quem não joga há tanto tempo um jogo de simples, jogar e ganhar uma premiação como ele ganhou sem precisar dividir com um parceiro, obviamente foi muito legal para ele. É bom, jogar simples foi um pouco complicado, depois de muito tempo sem jogar uma partida, principalmente sem treinar os estímulos de um jogo de simples, a movimentação é diferente, as reações são diferentes, a gente jogando dupla há tanto tempo, o hábito é totalmente diferente, mas foi bem legal, a experiência é muito boa, confesso que eu acordei um pouco mais dolorido hoje do que o normal, mas valeu a experiência de poder jogar simples, principalmente num torneio tão grande contra um top 100 depois de muito tempo. E nesse segundo depoimento do Bruno, fica muito claro aquilo que a gente já vem falando aqui em alguns programas e durante todo o canal. O jogo de simples é totalmente diferente do jogo de duplas. O Bruno, apesar de ser um atleta, jogar bem, estar ali entre os melhores do mundo, ganhar a grande slam, jogou uma partida de simples e sentiu bastante o fato de ter jogado. Ou seja, ele só comprova que, na verdade, o jogo de duplas é totalmente diferente e trabalha muscularmente o corpo do jogador de uma forma bem distinta daquilo que ele faz no jogo de simples. E aí E aí E aí